e na verdade a gente vai mudar um pouco o programa. A gente vai ter, eu vou mostrar os kits que faltam para vocês, qual é a ideia deles, como eles foram concebidos, para que foram concebidos e o que eles fazem, o restante dos kits. Então eu vou mostrar esse da natureza dos gases e basicamente que é introduzir o conceito de atomística. Aí o de geologia, que quer mostrar um pouquinho de estrutura cristalina, de onde vem a cor dos minerais, e o conceito de dureza e essas coisas. Aí em seguida nós vamos mostrar o do planeta Terra, que ele já é um kit um pouco mais elementar, que é para mostrar o conceito de longitude, latitude, o efeito da inclinação na Terra sobre as zonas térmicas, fazer uma medida. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a medida e a criança tem que fazer um gráfico de qual deve ser a temperatura indo do Equador para os polos. qual deve ser a razão, a medida que anda cada grau de latitude, qual que é a variação térmica que você espera. E finalmente nós vamos fazer o de matemática, mostrar só o que é, análise combinatória e probabilidades. Então vai ser rápido no sentido de mostrar o que é, qual que é o conceito que a gente quer fazer, e depois, se dá tempo, a gente coloca tudo de volta ali e vocês trabalham. A gente vai amanhã ter uma alteração também, nós não vamos ter mais a oficina, ao invés disso nós vamos fazer uma discussão. Então seria legal se você trouxesse, a gente não vai poder discutir tudo, mas seria legal se trouxesse, isso são coisas que funcionam, e isso são coisas que não funcionam, então é besteira ficar tentando. Não adianta a gente dizer que falta dinheiro, nós não vamos resolver, não é aqui que a gente resolve, mas é o que a gente pode fazer na situação atual para melhorar o que somos. Não, mas é para ser uma discussão, então se for toda a apresentação de novo, é só dizer coisas assim, isso funciona, nós temos que ser breves, senão só três falam. Então, quem vier preparado, se tiver uma apresentação das Olimpíadas, é legal dizer, isso funciona, isso deveria ter uma plataforma um pouco mais ampla, para que as pessoas pudessem preparar times, motivar, usar isso como elemento motivador. Tem o elemento das associações, nós temos aqui a associação de metrologia, que é algo importante, será que eles podem ajudar? criando um material também online que ensina coisas fundamentais. Bom, a gente pode discutir tudo isso. Então, eu vou começar aqui. Euclides sumiu já. Então, eu vou. Então, eu vou. Alô, alô, alô. Primeiro, eu vou mostrar o manual. E eu descobri que tem um deles, que eu não tenho mais o manual em português. É incrível que esses kits estão indo para a América Latina, e a gente ainda não consegue, de alguma forma, infiltrar aqui no Brasil. Então, eles estão no Equador. Nós temos uma iniciativa no Chile. Na Tunísia, a Sociedade de Física da Tunísia, ela adquiriu um volume e ela disponibiliza. Ela deixa um tempo em umas escolas, depois leva para outra, leva para outra. Então, acho que um dos manuais está aí. Muito bem. Então, nós vamos falar da natureza dos gases? Bom, vocês são professores de ciência, sabem que o compromisso da ciência é conectar o micromundo com o macromundo. Quer dizer, como que eu tenho modelos? Gabriela, a menina que falou ontem sobre a caixinha, a caixinha de surpresa. Então, é assim, a ciência é uma caixinha de surpresa, a natureza é uma caixinha de surpresa. E a gente tenta, então, fazer modelos a nível microscópico para tentar entender o mundo macroscópico. Está certo? E a atomística é o primeiro ponto onde isso funciona muito bem. Foi o primeiro modelo que eles conseguiram, a partir de coisas pequenininhas que carregavam massa e velocidade, reproduzir a lei dos gases. Então, é um modelo importante. E a gente ensina atomística na escola. Talvez seja o primeiro contato do aluno com algo que ele deve observar em pedaço geral, macroscópico, e entender o mundo microscópico. Então, foi para isso que foi feito. A ideia era dar uma visão para ele, do aluno, sobre a natureza dos gases. Bom, aqui se conta uma história muito grande que ninguém precisa... Não precisamos perder tempo agora com isso. E aí chegamos no kit. O kit, então, ele tem... Esse é um modelo... Existem coisas parecidas no mundo. Se você for no museu... Eu não me lembro que museu que eu já visitei. Tem um desses grandes, com bolinhas de isopor e ar, que joga e simula um gás e tudo isso. Aquelas bolinhas todas em movimento. Então, aqui é um modelo mecânico. Existe em 1996 ou 7, não me lembro mais. A gente publicou no Caderno Catarinense de Física. Faz tempo, não é? Um modelo que era um alto-falante. Era um alto-falante. Aí você põe umas bolinhas, bota uma camisinha nele, transparente. Na época era feita com uma... garrafa... PET transparente. Isso há quantos anos atrás? Acho que 20 anos atrás. Tinha, então, um modelo que era feito com um alto-falante. Só que o alto-falante é muito difícil você controlar o movimento das partículas. Aí evoluiu para isso. E a ideia é um pistão. Porque quando você ensina gases, uma das coisas que você faz mais é pegar um pistão para a pessoa. Então, a ideia é você começar, se você olhar no kit, ele traz bexiga, termômetro e uma seringa. Porque a seringa é a coisa mais próxima que a gente pode estar. Então, tem uma seringa. No kit vem uma seringa. E aí vem algumas coisas aqui que você coloca. Vem bexiga. Uma coleção de bexiga. Vem um... Ah, não está na tela. Estou mostrando para a câmera. Eu vi muito... Samantha Fox, estava vendo, fica animada e tal. Não consegue pensar direito. Não, não precisa. Tem aqui um biquinho de silicone. Então, primeiro, a gente pede para o estudante fazer alguns experimentos. Um deles é ele fazer o experimento que a seringa de vidro... Então, se cair, vai quebrar. Porque aquela de plástico não funciona. Se você pegar uma seringa de vidro, tampar aqui, aí tem uma borrachinha que tampa, aí você faz as experiências tradicionais. Você pode pegar, fazer uma força, ver o quanto varia o volume e tenta induzir o aluno e não pensar que alguma coisa está fazendo a resistência ali. Aí você pode pegar, tampar isso aqui e pôr na geladeira. Você vê que naturalmente ele varia um pouquinho. Ou você pega a bexiga, tem uma bexiga colorida, que você faz o mesmo experimento. Você põe o termômetro nesse biquinho de silicone que eu mostrei. Então, o termômetro que está aqui, ele vai aqui. E aí você enche a bexiga, aí põe no sol, você vai ver que a temperatura aumenta e... É uma bexiga escura, né? e que ela enche. Aí você põe na geladeira, você vê que a temperatura cai, ela baixa. Então, você começa a induzir a pessoa a achar que alguma coisa está, de fato, fazendo força nas paredes. Está certo? E nós sabemos. São as moléculas que estão aí. Não é? E com a seringa, você pode deduzir a lei dos gases. Você pode colocar pesos diferentes e fazer a lei dos gases. E aí, então, você pergunta para o aluno que coisas que você usou, o que você aprendeu aqui? Aí ele vai falar, bom, eu aprendi que variando a temperatura, o volume de algo que está contido na minha bexiga ou na minha seringa, ele aumenta e diminui. Mas aí você tem que fazer ele entender o que é que está fazendo segurar a parede e segurar o pistão. Então, para poder fazer esse experimento e dar essa visão para o aluno, a gente fez... Então, aqui ensina aquilo que eu estou falando para vocês, os experimentos preliminares, que é ele entender que o gás, eu não enxergo, mas tem alguma coisa ali. não é? E, de primeiro, tinha também uma parte que a gente punha água. Punha água dentro da seringa e perguntava se era igual para ele, se ele conseguia fazer a mesma coisa. Ele chega à conclusão que não. Água e gás têm uma coisa intrinsecamente diferente. Num, eu consigo variar, o outro, eu não consigo. isso dá uma ideia de que o gás tem que ser algo que eu sou capaz de fazer, ocupar espaços diferentes. Aí, o próprio Moisés recomendou tirar aquela parte porque nós deveríamos explicar que confundia, porque a água pode, eventualmente, virar um vapor que vai ter a mesma propriedade. Então, nós tiramos isso e aí ficou só a parte de gás. Muito bem. Mas, então, a ideia é explicar. Primeiro, o que é a temperatura? Ele mediu a temperatura no termômetro. A primeira pergunta é mas o que é a temperatura? Ele vai ter que, de alguma forma, começar a entender o que é a temperatura. Depois, o que é a pressão? E o que é o volume? E como elas estão relacionadas? Então, uma vez que a gente introduz esses conceitos, nós vamos fazer uma experiência que aqui é com... Deixa eu ver como eu mudo aqui para a câmera. O que nós fizemos foi uma seringa, só que ao invés de moléculas vai ter umas miçangas aqui. É miçanga que fala aqui, né? Tem um negocinho que você faz pulseira. tem um tubo graduado e tem um pistão. E tem um motorzinho aqui. E esse motorzinho eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, aqui tem um pistão móvel como se fosse... A gente explica no manual que isso aqui é praticamente equivalente à seringa, né? Que ele fez o experimento prévio lá para descobrir. Tem um pistão móvel que é como se fosse a parte móvel da seringa. e tem um pistão e tem uma parte que movimenta. E, na verdade, quando você dá um movimento nas partículas, você vê que o pistão vai ficar em uma certa altura. Está certo? E o que é interessante é que eu posso, da mesma maneira que eu faço na seringa, eu posso levantar o pistão ou posso abaixar o pistão. Claro que você não pode baixar mais do que o ciclo dele aqui, o curso dele. Está certo? Mas aí, então, você tem aqui um potenciômetro que dá para o motorzinho. De primeiro, era contínuo e você podia, então, variar continuamente a velocidade do motor. mas a gente resolveu discretizar. Então, você tem acho que cinco ou seis possibilidades de variação da velocidade. E o que você induz a pessoa a entender é que só o movimento das partículas é que é capaz de segurar o pistão. Então, a nossa ideia aqui é primeiro fazer o aluno entender que o que está envolvido ali são partículas de massa como essa, só que muito menores, animadas de movimento, e elas, então, recebem momento de algum lugar, que aqui, no caso, é a parte móvel, e você sabe que a velocidade desse pistão vai depender da rotação. Ela é proporcional à rotação, porque o raio aqui é fixo, né? Então, esse negócio vai dar às partículas velocidade dependendo da rotação. Então, se eu faço a rotação ser mais alta, eu dou mais velocidade para essas partículas de massa, elas fazem com que o pistão suba mais. Se eu dou menos, ela desce. Então, com isso, a primeira coisa é introduzir o conceito de temperatura. Na verdade, o que a temperatura está fazendo é colocar velocidade diferente nas partículas e aí você explica que a energia cinética de fato corresponde à temperatura. A temperatura é uma grandeza macroscópica que eu meço e que representa o movimento das partículas, representa a energia cinética. Há que ano que você vai introduzir isso? Bom, deve ser um aluno que já entendeu um pouquinho o que é velocidade, o que é energia cinética. Mas eu acho que isso hoje a gente já ensina no ensino fundamental, não é isso? No último ano. Quando o aluno vem para o ensino médio, ele já sabe isso. está certo? Bom, então primeiro ensina o conceito de temperatura. Ele tem que entender que toda vez que ele mede uma temperatura, ele está medindo a nível microscópico uma quantidade de movimento diferente, uma quantidade de energia diferente contida na coisa. Bom, aí a gente vai então deduzir a lei dos gases. A primeira coisa que a gente faz, se não me engano, é deduzir a lei de... Eu estou seguindo o manual aqui. Eu não vou mudar para lá, acho que isso aqui todo mundo sabe, não é? Então a primeira coisa que a gente faz é... Ah, outra coisa. Aqui tem um conjunto de pezinhos que você coloca aqui em cima. Então você realmente vem, põe, vai colocar aqui. Aqui. aqui você coloca diferentes pesos. Então aqui você pode tirar... Então você pode ir adicionando, dá para você fazer com quatro pesos diferentes. Então quando você coloca pesos diferentes aqui, então a ideia agora é dar a instrução para ele dizendo o seguinte, eu vou fixar a velocidade dessas partículas. Então eu vou fixar a rotação. Então eu vou lá e escolho uma, essa aqui. Não importa qual que é. Então eu fixo essa e aí eu vou variando o pezinho aqui em cima. Está certo? Então ele vai variando o peso. Aqui é muito já, para essa temperatura. A ideia desse kit aqui é ser quantitativo, é fazer medida. Está certo? Então você vem aqui, coloca. Então toda vez que você coloca um peso, a posição média varia. Você tem aqui uma escala que permite você medir a posição média. Está certo? Então você dá o conceito de volume, que ele já deve ter aprendido, e mostra que quando eu dobro esse peso, o volume cai pela metade. Quando eu triplico, ele cai. E a ideia, então, é você, para uma temperatura fixa, fazer a curva isobárica. está certo? Está certo? Então você tem uma pressão fixa, isobárica não, desculpe, isotérmica. Você tem uma temperatura fixa, e você mostra que, aumentando a pressão, diminui o volume. Aumentando a pressão, diminui o volume. Você consegue fazer cinco pontos, um é o peso do próprio pêndulo, do próprio pistão, do êmbolo, e aí você adiciona quatro outros, e você termina com um gráfico, que é o famoso gráfico da Lei de Gayle-Sac. E é quantitativo. Está certo? Então a primeira coisa é você fazer o aluno deduzir que P, não, o primeiro que a gente faz é eboile, eboile, deixa eu ver aqui, peraí. É a Lei de Boyle. A primeira que a gente faz é a Lei de Boyle. Temperatura fixa, variando a pressão e medindo o volume. Está certo? Então você obtém uma curva, pois não. Ele fica ao redor de uma posição. Você sabe que, na verdade, no êmbolo comum também flutua. Aliás, o Moisés mostrou ontem que o movimento das moléculas foi assim que a gente descobriu os átomos, vendo as flutuações. É, você tem... Esse é um modelo mecânico para se mostrar uma lei. Obviamente que essas partículas são pequenas o suficiente para obedecer à lei dos gases, mas elas não são o suficiente em número, para que a média das flutuações seja muito pequena na temperatura ambiente. Oi? Não é também tanto um gás ideal, mas é extremamente quantitativo para as leis que você precisa. Aliás, se você conseguisse variar muito a velocidade, você começa a ver o desvio. Você começa a ver o fato de que o volume daquelas partículas... Aliás, isso foi uma experiência num clube de ciência que a gente fez. A pessoa fez essas miçangas bem pequenininhas e essas e mostrou que tinha uma pequena diferença. É incrível, não é? E ele, inclusive, mostrou quanto ele tinha que aumentar o número de miçangas pequenininhas para compensar. Quem lembra do gás de Van der Waals vê que tem um termo na pressão que depende do volume, do número de partículas. Tem um A sobre N ali. E ali, você variar o número, você compensa, dependendo do A, dependendo do B. Tem um B, B menos B, desculpa. Aí você pode compensar. E esse aluno fez isso aí como projeto do clube de ciência. Então, aqui a gente varia as três grandezas básicas. A pressão, está certo? A gente varia a temperatura, porque você pode ter as várias... Agora, tem, isso aqui vai flutuar em torno da média. Bom, mas aí você tem que explicar para o aluno que está certo. 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 O problema todo é que esse volume é pequeno. Se ele fosse um volume maior, como é o caso lá de 20 anos atrás, que era uma garrafa PET, e ao invés de 10 partículas, você punha 100, e a coisa é melhor. Se você fizer com uma garrafa PET e o alto-falante, você acaba tendo o pistão mais estável. Claro, a flutuação vai depender do número de partículas que você está. Porque aqui, de repente, chega uma hora que só tem uma partícula empurrando o pistão. Aí tem uma hora que tem um monte. Claro, isso vai para mais ou menos, e ele fica flutuando ao redor da posição. Então, a ideia com esse experimento, ou com esse kit, é dar a intuição microscópica, do mundo mecânico microscópico, através dessas medidas. Claro que um aluno com boa imaginação não precisa nada disso. Mas a gente testou sempre isso com alunos que não conheciam ainda o tópico. Com todos os kits. Foi colocado em escola com alunos que não conheciam. E aí avaliado o que ele aprendeu depois disso. E a ideia é aprender com a experimentação. E, obviamente, fazer o aluno fazer a analogia do mundo microscópico com o mundo macroscópico sempre. Está certo? Então, aqui você varia temperatura, pressão, e o volume, na verdade, você não varia, porque é o que você mede. Mas você conecta os três parâmetros. E a ideia é, depois de fazer Boyle-Mariote, Gay-Lussac e... Qual que é o outro mesmo? Charles? Mas Charles teria que mudar o volume, acho. Aí, então, você obtém a lei dos gases. PV é igual a N vezes a temperatura, vezes uma constante. É Gay-Lussac não. Gay-Lussac é P sobre T, né? Constante. O aceite foi fantástico. Porque eles conseguiram deduzir. Você consegue chegar que PV, o produto da pressão pelo volume, é proporcional à temperatura. Você pode variar o número de partículas. Se você está preocupado com as flutuações, então não dá muito certo. Mas se você vê um aluno que consegue ver a média, a posição média de onde está o êmbolo, variando o número de partículas, você consegue até mostrar que PV é proporcional ao número de partículas. Se é a temperatura. Eu não lembro de dizer, não. Todas as avaliações que foram feitas estão em um site que se chama Aventura da Ciência. Nós recebemos 3.700 retornos, mas quando o kit foi concebido, a gente primeiro tenta numa escola com o apoio dos alunos da licenciatura. Aí depois isso evolui para a gente mandar para o Inmetro. O Inmetro dizer que tem segurança. Embora tenha, não tem nada aqui que tire a segurança, mas eles questionam se você vai dar uma seringa de vidro para uma criança de 5 anos, não vai estar legal. Ou um termômetro. Mas a partir daí, então, ele é testado nas escolas e aí foi feito amplamente. Está certo? E o que é interessante é que teve um aluno que também ele determina uma escala de temperatura para isso. Porque isso não é a temperatura Kelvin, não é? Não é nenhuma das temperaturas que você está acostumado. Mas ele pode vir e os alunos conseguem até determinar uma escala de temperatura e qual seria essa constante dos gases para esse modelo mecânico. Porque isso é um modelo, não é? Como a menina falou, é um modelo no qual... Agora, o que é incrível é que alunos do segundo ano do ensino médio, eles entenderam, a maioria deles entenderam a dedução simples de que essas colisões das partículas, eles foram capazes de deduzir. Aquela expressão que eu acho que muitos de vocês é capaz, que eu imagino que tem partículas chegando, batendo e voltando, e eu calculo qual é a pressão que tem. E mostro que a pressão tem que ser proporcional à densidade vezes a energia cinética que tem ali nas partículas, que é o que dá o conceito de temperatura. Entendeu? Então, a ideia é algo que vai além do gás verdadeiro. Mas você pode fazer o experimento. Em princípio, aqui é estimulado que agora que ele entendeu, que ele volte e faça com a seringa, colocando moedas e pesos, um experimento realmente medindo as grandezas reais e tente obter qual é o valor dessa constante. Ali ele não pode mais utilizar, ele não vai contar as partículas, aqui ele conta. No mundo real ele não conta, ele não consegue contar quantos atos. Se teria que introduzir outros conceitos para que ele pudesse fazer essa dedução. Normalmente funciona muito bem. E funciona bem, tanto é que a lei de Ohm, ela é deduzida, é um modelo parecido. Aliás, é um outro trabalho que quem começou foi o Murilo, o professor Murilo, Murilinho, da Federal Fluminense, há muito tempo atrás. E a ideia de medir, esse não está na praça ainda, mas vai estar. Você pega uma tabuinha e põe os pregos, está certo? Põe um monte de prego. Isso aqui começou com o Murilinho em 1990 e alguma coisinha. Então, a ideia é fazer uma placa que tem aqueles preguinhos, que é um brinquedo de criança. Você vai, às vezes, em parque de diversão, você tem que acertar o lugar lá. Então, você solta. A ideia toda é esse plano inclinado, que tem os preguinhos distribuídos ou numa forma regular ou numa forma aleatória. E você solta a bolinha e mede quanto tempo a bolinha chega aqui. E, obviamente, essa distância aqui é a diferença de potencial. Está certo? Então, para a bolinha, aquilo é a diferença de potencial que vai fazer o papel da diferença de potencial elétrica. E aí ele consegue mostrar que a lei de Ohm, você deduz a lei de Ohm, mede a resistência, que a bolinha vai colidindo. E é tão interessante que você mostra que materiais com a mesma densidade de prego, materiais que têm uma estrutura e que não têm uma estrutura, têm resistência diferente. Se você tiver um metal e ele é cristalino ou o fato dele não ser monocristalino, isso altera a resistência, como todo mundo sabe. E você pode mostrar que a resistência, então, vai depender do comprimento, vai depender... Aqui não dá para fazer área, tem que fazer uma direção transversal, porque o modelo é bidimensional. Aí nós evoluímos um pouco mais. Isso tudo é ligado com elásticos e chacoalhado. Então, a rede chacoalhando altera muito. E você deduz, então, a dependência da resistência com a temperatura. Esse é o modelo de Drude, na verdade, modelo de colisões que muitos de nós fazemos em sala de aula para os alunos, principalmente do ensino médio. Está certo? Eu sei, teve um professor que falou para mim, pelo amor de Deus, sem ensinar isso para os meus alunos, eu não vou entender nada. Aí nós levamos lá. Aí eles não só entenderam, como explicaram para o professor. por que a temperatura aumenta a resistência? Por que a temperatura aumenta a resistência? Eles chegaram a enxergar. E aí eu dou muito mais para quem vem, o fluxo de partículas que vem recebe muito mais momento contrário do que os que estão indo já. Está certo? Então, você segura mesmo o fluxo de partículas. é o mesmo modelo. Se você... Agora, quando você faz a medida, claro, o tempo, você tem que repetir muitas vezes, aí entra a parte de medidas e a coisa funciona bem fazendo a média. Se bem que aqui é muito robusto aquilo lá. É tão robusto que é incrível. O erro é pequeno. Você soltou três partículas, já deu a média e depois o reto está tudo ali dentro. Está certo? Então, é o mesmo princípio. É modelos mecânicos. É uma opção que a gente fez. É tentar criar no aluno a intuição que lá dentro, no mundo microscópico, todas essas coisas estão acontecendo. O modelo mecânico sempre é bom. Por quê? Porque mecânica é o que o cara mais aprende. Não é isso? Então, a gente tenta sempre trazer a mecânica. Tem um outro kit que não vingou que é medir a constante de avogado ou o número de avogado. Está certo? Ontem o Moisés falou do Perran, que ganhou o prêmio Nobel. E se você olhar na revista, tudo que eu estou falando dos kits foram publicados em revistas de ensino. Ou o American Journal of Physics ou a revista brasileira ou o jornal catarinense. a gente usa o que tem. Está certo? Tem mais ou menos aí umas 15, 20 publicações. E a gente fez lá um que é um tubo e você pega giz, dissolve e deixa sentado lá. Dissolve. Mais ou menos, o tubo tem mais ou menos 50 centímetros. E todo mundo sabe que quando você pega partículas e dissolve na água, fica aquela água túrbida, mas se você deixar decantar, cria um gradiente. Essa densidade é a variação barométrica da densidade. E aí você induz o aluno utilizando hidrostática a mostrar que teria uma variação. Se ele conhece o G, ele é capaz de determinar o número de avogados. E eu recomendo que você olhe lá na Revista Brasileira de Física o trabalho e é incrível. Aí nós não fizemos mais com giz, mas hoje você consegue comprar partículas, essas partículas de... Puta merda. Como chama? Alumina? Aquele pozinho branco de alumina de uma granulometria bem fixa. Entendeu? Porque você tem que saber qual é o tamanho da partícula para deduzir. Você tem que saber qual é a massa de uma partícula para deduzir. Aquela velha história, para saber a constante de... o número de avogados, eu tenho que medir o mol e saber qual é a massa de uma partícula. E aqui ele faz. Então a gente dá a partícula, se não me engano, as que funcionaram muito bem são partículas de 20 ou 30 microns, mas é pó de polimento. Você compra de quilo. A hora que a gente fez com esse pó de polimento, a gente obtém, se não me engano, é 5 ou 4,8, mais ou menos 2, 10 a 23. É algo fantástico. Aí o aluno entende, além de entender que tem um mundo microscópico, ele tem que entender qual é a escala que conecta um macroscópico com um microscópico, que é o número de avogado. Esse é a conexão de escala dos dois mundos. E é tão interessante que você explica por que que teve que nascer a ideia do MOL. Por que que a ideia de MOL veio antes do conhecimento da ideia do número de avogado do conhecimento de átomo? Então, eu tenho esse kit, mas eu convido que você olhe na revista. Ele não vingou porque primeiro nós temos que pegar as coisas mais básicas, aí depois começar as mais específicas. Inclusive, tem os kits mais específicos que estão nascendo agora sobre a digestão, como funciona esse troço todo, a química dos perfumes, porque a gente fez um programa de inovação para Goiás, não tem ninguém de Goiás aqui. E lá tem uma região que é muito promissora na área de cosméticos, de perfumes naturais. Então, a gente resolveu ensinar aqui. Aí nasceu a ideia de começar a fazer kit específico para cada uma. E uma equipe fazendo isso. Eu ajudo a cuidar do de física. Esse é o de termodinâmica e a ideia sempre é associar o mundo mecânico com... Não é perfeito, óbvio que não é. Mas se tiver alguma coisa melhor que você imagina, deixa a gente saber que nós melhoramos o kit. Num momento, a criança só brincar ali com a velocidade, ver o pistão subir e descer, ser capaz de pegar no pistão, apertar, ver. É incrível quanta coisa entra na cabeça dele. O problema todo é que a gente acha que a criança pensa como a gente, né? E é um pouquinho errado. Por isso que a gente pega matemática. Eu vou mostrar o de probabilidade. As crianças não sabiam o que era a probabilidade. Mas elas descobrem o que é. Se você pedir para ela definir, talvez fique um pouco complicado. Mas se você pedir para ela elaborar. Agora, qual é, então, a chance? Aí ela consegue. Ela ganha nela o conceito. Eu tenho visto esse kit de probabilidade, esse de... Eu mandei 20 desses para a Universidade de Uberlândia. Esqueci o nome da professora agora. Não tem ninguém de Uberlândia aqui, né? O mais próximo daqui é o professor de Belo Horizonte. E ela ficou de fazer um teste melhor, mas nunca recebia a resposta. Então, a gente até quer melhorar ainda mais o de termodinâmica, porque a gente descobriu que poderia introduzir o conceito de viscosidade. Por que o ar te arrasta quando você está do lado da rodovia? Se ele entendeu os conceitos de momento, pressão, ele vai conseguir entender por que quando um carro passa, você sente o arraste. Como que é a transferência mecânica de momento que um gás é capaz de fazer? Que é o conceito de viscosidade, né? Se fosse um gás superfluido, você poderia sentar do lado assim, poderia passar um trem a um milhão de quilômetros por hora que você não ia sentir nada. Mas ele não é. E aí você consegue levar inclusive o conceito de transferência de calor, que eu sei que é difícil. Entendeu? Eu já peguei pessoas formadas em física que têm dificuldade em explicar como de fato o calor sai daqui e chega aqui. Como que é esse negócio? Não é? Não adianta dizer, a lei de equação de Fourier, tudo isso é bom. Mas não é isso que a gente quer ensinar às crianças. A gente quer ensinar, ela não precisa nem saber muita matemática, mas se ela entender o conceito, a hora que ela põe aquilo na matemática fica trivial para ela. Mas o conceito... Então a gente queria inclusive progredir mais com isso e acredite, está tudo aqui. Ah, existe também... Não, não vou falar isso aí. Então esse é o kit de termodinâmica. Eu gosto porque eu sou físico atômico. Então, toda vez que eu vou dar uma aula e eu tenho que falar sobre o mundo microscópico, eu faço o experimento da seringa e desse, e falo, está vendo? Mesmo sem ver aqui dentro, nós podemos imaginar que é como isso. E é. E todo mundo sabe que é o grande sucesso da... Atomística foi o grande sucesso científico do século XVII, não é? XVIII. não é isso? Quando os caras conseguiram reproduzir alguma coisa, eles falaram, porra, agora... E todo mundo sabe o que deu mesmo, deu tudo que tem vapor, que tem gases, foi uma alavanca de avanço tecnológico, porque eles entendiam melhor. Até hoje, essa é uma parte muito bem desenvolvida. Alguma pergunta? Foi não, Euclides. Obrigado. Bom. Muito obrigado. Eu acho que o tempo é o tempo. Se o tempo não for do tempo, o que seria do tempo? Esse outro aqui é o único que eu não vou deixar, porque ele pertence à coleção lá da universidade. Ele é um de geologia. Na verdade, ele chama geologia, mas ele deveria chamar estrutura dos materiais sólidos. Porque a ideia toda dele é montar... a gente concebeu um kit que primeiro foi dado para a licenciatura à distância, para que eles pudessem manipular estruturas cristalinas. está certo? Então, eles são pinos metálicos e bolinhas. E você pega e vai... Isso aqui também não é a nossa invenção, o fato de que você pode ter bolinha, só que o preço que existe por aí, eles são de plásticos, não são metálicos. já vou mostrar aqui. Então, a primeira parte desse kit é você brincar com pinos e bolinhas para montar as estruturas cristalinas. Então, vou montar uma estrutura cúbica. tem um imãzinho em cada um. Bom, não dá para segurar tudo ao mesmo tempo, então, vamos fazer devagarzinho. Então, a ideia é você... Calma, ciência é feita com sacrifício. Deixa eu começar de novo aqui. Eu era bom em fazer isso aqui, mas tem gente melhor que eu hoje em dia. Não, não vou fazer isso agora. Pô, esse cara aí... Sempre é, não é? E os átomos fogem quando você deixa. O problema é que esse imã é tão forte no fé da mãe que ele não me dá chance. Não dá, não. Ele não perdoa. bom, a ideia é você montar várias estruturas, ela é cúbica aqui, ali está, a câmara aqui está. e você monta praticamente todas as estruturas que são as estruturas básicas das redes de Braver. Como você sabe, na natureza não tem infinitas estruturas, não é? E, obviamente, vocês devem ter aprendido o porquê. Alguém sabe explicar porquê que você não tem infinitas estruturas? de onde vem o fato que só tem um número finito de estruturas possíveis? Por que que não pode ter outras? Eu tenho cúbica, eu tenho cúbica de corpo centrado, eu tenho hexagonal, eu tenho cúbica de face centrada, eu tenho hexagonal, eu tenho hexagonal compacta. Por que que só tem essas estruturas fundamentais? Bom, todo mundo sabe que são essas só, né? E tem uma razão para isso, então, pensa um pouco aí. Dizem que eu já ofereci muito e não dei nada, né? Mas, é a vida. Bom, o que é mais interessante desse kit não é só as estruturas. As estruturas, você consegue fazer todas elas aliás, tudo isso que eu estou fazendo tem um vídeo na internet. Se você colocar aventurasnaciência.com.br, nós fizemos um site que era para instruir os professores, então, tem lá vários filminhos sobre cada kit. Não tem todos os kits, porque chegou uma hora que a gente deixou de fazer. Mas, você monta praticamente todas as estruturas, existe a estrutura aliás, a minha esposa, ela falou que isso aqui é o maior relax que tem. nem toda estrutura existe. Aqui na mesa dá para fazer todas, mas... Você vem aqui e faz. não, eu quero fazer tridimensional, a hora disso. Calma. Sempre é bom começar de novo. Tudo que você quer fazer com pressa não dá certo. só o equilibrista lá no circo consegue fazer tudo. Num bom circo, nos outros ele cai também naquela zona geral. Bom, e aí você vai montando as estruturas, você pode agora fazer o mesmo do lado de cá, tá certo? Então, você pode montar todas as estruturas, inclusive químicas, etc. Bom, o mais interessante do kit é falar sobre dureza. Então, aqui tem várias estruturas que você consegue montar, inclusive introduzir o conceito de simetria, né? Existe uma prática aqui que você fala para ele, monta uma coisa, roda tanto, o que você observa? Ah, voltou a ser o que era e tal. Então, você mostra esse conceito de simetriz. Mas tem aqui uma coleção de material que... Não, aí tem outra coisa aqui que é quartzo de diferentes cores e a gente tenta, então, depois explicar que, além de você ter a estrutura que dá certo às propriedades, tem as propriedades óticas que vêm com as impurezas. O mais interessante é que a gente coloca aqui uma sequência de material para você medir a dureza. Todo mundo conhece a escala de Mor, de dureza? Conhece ou não? O que risca, o que, lembra daquilo? talco, gepicita, calcita, florita, apatita, feodispato, quartzo, e eu não sei, o último é diamante, corindon e diamante. Essa é a escala de dureza. E aí, então, a gente explica para o estudante a diferença de risco e risca. Vocês sabem qual que é a diferença? O grafite risca ou faz um risco no papel? Não. Não. A pergunta é quando eu escrevo com o grafite eu tenho ali um risco ou uma risca? Existe uma diferença entre remover material ou depositar material? Entendeu? Essa é a diferença entre risco e risca. Então, uma vez que você explica isso, aí você vai dizer que os materiais, quando eu coloco dois em contato, um pode ser riscado e um pode fazer a risca. E aí você introduz as escalas e mostra que isso depende da capacidade dos átomos estarem mais ligados no material do que no outro. E aí você define a escala de dureza e você vai ter que montar a sua própria escala com vários materiais. Então, nós temos aço, plástico, alumínio, carbono, granito, madeira, cobre, vidya, que é um carbeto duro, e a gente coloca um pedacinho de calcita. E o cara tem que agora pegar e ir riscando um com o outro. Então, se eu pegar a vidya e pegar o aço ou o cobre, a merda, eu não consigo tirar o fé da puta aqui. Mas, se eu pegar o granito e a vidya, eu venho aqui no cantinho, tento riscar, um riscar o outro, e aí eu vejo quem risca quem. Está certo? Então, se eu pegar a vidya, eu vou ver que a vidya risca o granito, mas não é riscado. A vidya não é riscada. Então, esse aqui é mais duro que esse. Aí eu vou montando a escala. Aí eu consigo formar uma escala com esses materiais no final da história. E, finalmente, vem aqui sulfato de cobre para você pegar e crescer um cristal. Então, ensina aquela experiência de crescer um cristal que faz parte das estruturas dos cristais. Existe uma escala de dureza. Não, aí é risca. Aí ele deposita o alumínio em cima do mármore. É que nem riscar com... É que nem usar o lápis. Agora, remover material. Existe uma diferença entre remover o material e depositar o material. Está certo? Muito bem. Esse é o de geologia. O tempo está acabando, não é, Oclis? Cinco minutos. Deixa eu só guardar aqui. Oclis é um saco. Bom. Deixa eu só guardar direitinho. Oi? Meu golpe é deixar pouco tempo para perguntas. Não, claro, vamos discutir essas coisas. Eu só estou querendo deixar tudo direitinho no lugar para não... Só que depois que você fecha a caixinha, se não tiver tudo encaixadinho, cada kit tem uma caixa. E, às vezes, a gente tem uma caixa padrão para... Então, às vezes, você vê que tem uns que tem um... Não tem nada escrito e outros que tem todo... É porque tem uma caixa padrão que é fácil para a gente transportar, etc. Bom, o de matemática. Bem rapidamente. Esse aqui é a unidade velha do de matemática. Hoje tem uma unidade nova. e uma das reclamações foi o barulho. Você imagine dez desses kits dentro da sala de aula. Tudo as crianças... Aí, então, a bolinha virou de borracha. Agora você não escuta mais. Você escuta só um. Bom, tem vários experimentos. tem aqui um conjunto, tem dados, tem dados de várias faces, tem um dado viciado. E ensinar a probabilidade para a criança. Hã? Não, aliás, você... Esses dados aqui eu não fiz na mão, né? Isso é comprado. Você tem uma empresa que faz e ele faz já o dado viciado. ele pega, põe um pezinho no meio, acho que na hora de injetar o plástico. E ele cai... Ele não cai só o número, mas ele cai preferencialmente com aquela face para baixo. Então, você vê que a hora que você monta uma curva, a nossa ideia era dar um vidrinho com cem dadinhos. E o aluno jogar cem dados. Aí ele conta quantos um, quantos dois, quantos três. Aí você monta a distribuição. entendeu? Mas fica muito caro, né? Embora agora eu consegui os mini dadinhos de 3 por 3 milímetros e você compra um vidrinho e vem cem dentro do vidrinho. Aí você faz experimento e aqui demora para fazer o experimento. Você tem que ir jogando o dado, montar, etc. Entendeu? Mas aqui tem um experimento seguinte, aqui dentro tem uma bolinha branca e uma vermelha. Aqui também tem branca e vermelha. Calma. tem vermelha. A ideia é o seguinte, cada um desse tem um número diferente de bolinhas brancas e vermelhas. Depois que a criança entendeu um pouco ali, você vai perguntar para ele. Brinque com isso e me diga mais ou menos quantas bolinhas brancas e vermelhas tem em cada um. Se tiver o mesmo número, é fácil, né? Porque eu vou jogar várias vezes. Às vezes que vai cair uma bolinha branca e uma vermelha, vai ser no final da conta. Então ele vai jogando, jogando, vai montando a tabelinha e no final é incrível que isso vai sair seguindo as instruções, quantas bolinhas brancas e quantas vermelhas tem em cada um. Eles têm diferentes números de bolinhas brancas e vermelhas. E a ideia é eu tentar descobrir. Está certo? A gente queria fazer um que só tinha branca, mas aí ia ser muito trivial, né? Ou então tivesse dez brancas e uma vermelha. Vai demorar, vai cair sempre duas brancas, mas de repente caiu uma vermelha. Outro experimento, então, a instrução eu peço que vocês deem uma olhada aí. Usar isso para a mecânica quântica? Não. Vem aqui e ensina. Chama a Tereza. Ó, esse aqui é o mais legal deles. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cores de bolinhas e as bolinhas. E, obviamente, você vai... Está certo? A ideia disso aqui é falar o seguinte. Vamos supor que tenha esse número de amigos e você vai jogar amigo secreto. Hoje tem um computador, eu sei, que eu duvido que alguém aqui saiba como funciona um amigo secreto no computador, a não ser quem trabalha com informática. está certo? Porque dizem lá que é impossível você tirar você mesmo. Mas aqui você pergunta para ele, vamos supor que tem esse número de alunos, de colegas. Qual é a chance da hora que você pôr a mão dentro do taquinho? Um ter tirado o seu próprio nome. Aí depois é, dois ter tirado o seu próprio nome. Três ter tirado o seu próprio nome. Quatro ter tirado o seu próprio nome. Isso aqui é o jogo de amigo secreto à lá antiga. Onde tinha os nomes num saquinho e cada um tirava um. E às vezes você saia com o seu próprio nome. Aí você tinha que fazer algum truque porque se você declarar, então já diminui a chance do povo adivinhar, né? Voltava para o saco para continuar. Inclusive essa é uma pergunta. se eu quiser se algo... Então, bom, deixa eu continuar o raciocínio. Então, você faz essas perguntas e é incrível que você vai levando a criança a entender qual é a chance dele ganhar na loteria onde ele tivesse que acertar sete números. Está certo? Porque acaba sendo quase igual, né? Aí você tem que tirar o número certo um, o número certo dois, o número certo três. Bom, esse é outro. E aí tem uma série de brinquedos com os dados. Esse kit foi feito pelo Colley, que é um matemático interessante da USP, um cara jovem, muito promissor. E agora tem um de volumes e áreas. E a ideia é introduzir o conceito que linhas, volumes, linhas, áreas e volumes, eles vão, escala se integrando. Então, você calcula uma área a partir de linhas, calcula o volume a partir de áreas. É o princípio da integral, né? E agora, ele fez esse kit e está muito legal. Mas esse aqui, ele é campeão para você introduzir o conceito. Mas não adianta você chegar para a criança e começar a definir já a probabilidade. É melhor você deixar ela fazer e ir descobrindo. E realmente, aquele domingo secreto, ela mata o professor. Aí a criança, ainda mais se ela é abaixo de 13 anos, ela tem uma intuição que parece que é muito melhor que a nossa. A gente devia ter naquela época e não lembra. Aí ela começa a adivinhar a coisa. Então, é muito bom esse aqui. Dois minutinhos mais? Tá bom. Então, acabou. O de sol e da terra fica anulado. Muito obrigado. E terminamos por aqui. Não, não tem só. Acabou. Acabou o tempo. Acabou. 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 Acabou.